O projeto Reciclagem O projeto Reciclagem O projeto Reciclagem corriqueira do nosso município, que é a erosão em córregos e rios. Nós estamos utilizando pneus também para conter erosões, que é uma coisa difícil de se acontecer. Geralmente, isso eram feitos com concreto, o que é muito caro. E nós estamos descobrindo que através de um pneu e lona, a gente consegue fazer isso por um custo bem mais barato. Com a vida longa, do mesmo jeito que fosse um concreto. Além de pneus e garrafas PET, outros recicláveis são utilizados? E assim, para que eles são utilizados? A gente ainda está fazendo, está incentivando ainda a questão da garrafa PET, por exemplo, a utilização de vassouras. A gente pretende estar implantando na cidade uma fábrica, uma fabriqueta para incentivar e gerar emprego e renda para as pessoas. O município nosso é um município pequeno, então uma das dificuldades que nós temos é justamente a geração de emprego e renda. E nós estamos pretendendo justamente com isso, a gente trabalhar essas coisas, colocar as pessoas para dizer até uma frase que se diz, que às vezes eles falam que reciclagem é coisa de gente pobre, e a gente diz que reciclagem é coisa de gente inteligente. Com certeza. Reutilizar o que a gente acredita inicialmente que não tem mais necessidade, é claro que é uma forma inteligente de reutilizar um produto como pneu, como o senhor bem disse, que coloca lona e pode servir de base no lugar de concreto. Exatamente. Esse projeto é um projeto acompanhado por qual secretaria? Por alguma secretaria? Porque hoje o pneu, por exemplo, com a lona, ele é utilizado em benefício de fazer áreas de contingência do município. Exatamente. Qual secretaria acompanha esse projeto? A secretaria de cultura é que tem feito isso, turismo e cultura. Ela tem, através da secretária Ludmila Dias Palmas, é uma pessoa que tem aproveitado esses pneus, e nós também estamos utilizando esses pneus para substituir as guias de meifio de contenção de asfalto. Nós estamos mudando alguns locais onde a gente usa a guia do meifio, que também leva concreto, leva cimento, e uma peça dessa é muito cara, ela chega a sair em um valor alto, a gente vem utilizando o pneu como experimento. E está substituindo bem? Está substituindo bem, está tendo uma aceitação boa. E isso a gente observou também que, num momento que na cidade é uma colisão de um veículo, é fácil de repor, de reconstruir, além de não estragar também os veículos. A gente vem descobrindo isso aí com o tempo, que está sendo muito bem utilizado. E utilizando algumas coisas, como você bem disse, que é o fato de pegar coisas lá que não eram usadas, a gente tinha muita coisa lá jogada. A gente não tem mais finalidade. E está sendo reciclada também para a ornamentação da cidade. E tem destacado, tem ficado de uma forma muito bonita, a gente destaca isso pelo trabalho da secretária. Tendo parabéns ao prefeito e a toda a equipe de trabalho, prefeito. Obrigado. A cobertura completa do Prêmio Mineiro de Boas Práticas na Gestão Municipal você pode encontrar em nossa página no youtube.com.br ammtvminas.